Oi pessoal, eu estou aqui lavando essa garelinha, uma garela aqui com a senhora. Olha, eu estou aqui de graça, olha o meu olho dela para me começar. Olha, eu já dei um pouco de ativado, e já tem um pouco de ativado com sólidinho. Olha, eu vou dar pausa e agora eu vou me ver mostrar para você, como que ela fica, como que ela fica. Olha, eu vou dar pausa agora mesmo e eu vou te mostrar. Canava Jato, espera a sua vida. Olha, pessoal, agora eu vou tentar mostrar para você, como que ela ficou. Então vamos dar pausa. Essa é uma garelinha, uma garelinha, uma garelinha, uma garelinha, uma garelinha, uma amigurada e um óleo diesel. Olha, eu deixo, na altura dela, no momento eu estou aqui, olha só. É uma garelinha, ela não me deu, olha só. Obrigado.